Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta aqui no GTA V pessoal E hoje a gente vai fazer uma corridinha aqui pessoal Dessa nova DLC que saiu, beleza? Vou estar indo com esse carrinho aqui, que eu gosto bastante desse carrinho Temos ainda um tempinho, tem bastante carrinho aqui Eu comprei todos na verdade, dessa nova DLC Só que eu gosto bastante desse carrinho Então nós vamos com ele Eu vou apostar em mim mesmo Vou apostar duzentão em mim Não sei se eu vou ganhar Lembrando, eu estou jogando com o controle, então não sei o que vai sair, né? Vamos ver ai O que vai dar Jogando pela primeira vez com o controle E tá um fio danado pessoal Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês 1h31 da manhã E vamos ver Vamos lá então, hein? Vamos lá, vamos lá Acelera, acelera carrinho Cadê? Já saímos bustando Beleza E vamos lá Então em primeiro First Pula os anelos de fogo Velho O carinha já me ultrapassou Eu desativei o VAC Pra Pra não ter essa chatice, né? O cara Tá lá na frente Se eu ultrapasse Fica aquela Confusão Mas deixei assim, ó Não sei também se tem como tirar nessas Novas corridas O Deixar tipo Daquele jeito Pra não bater os carros Nossa, velho O quanto de terra Pegou o carro certo Então Nossa Vai, vai Vai, vai Manobra, manobra Eita O cara passa direto Tá bom Tamo em segundo Tamo em segundo Só que eu já não ficava em último Essas corridas Olha Opa, moleque Já manobra o carro aqui Caramba Que da hora Jogar no controle Pessoal É top Parece que fica mais fácil Manobra o carrinho Segura o carrinho Vai, vai, vai Ó O cara tá vindo ali Não tão tão mal Assim até É Foi a primeira vez Que eu tô jogando o controle Até que eu tô indo bem Não tô indo naquelas coisas Mas eu tô indo bem Eu tava numa sessão Que eu só acho Que tinha uns Uns int Cara, velho E Infelizmente Eu caí, velho Da partida Pensa E eu saí em primeiro Também Saí em primeiro E mantive Ó Ó Primeiro também Saí em primeiro E mantive Ó Ó Ó Ah, moleque Opa, segura, cara Segura Ô, bicho Se é pra isso Ó Cara Pra onde Pra cá O cara se perdeu ali Eu também perdi E olha o jump Olha o jump E olha isso Olha a manobra Velho Moleque Que doido Achei que explodiu o carro Vai, vai, vai Carinho Vai, carinho Nossa, velho Essas corridas Que a Rockstar fez Tá muito fera Muito fera Mesmo, pessoal Aí se vocês Ah, olha o cara Ah, olha o cara Sacanagem Não entendo Pra que fazer isso Cara Ah, bicho Dá vontade de xingar o cara Pelo microfone Velho Ficando em último Caramba Mas vamos lá Vamos lá A gente ponta a ponta Aí a corrida Acho que alguém Escolheu um carro Errado ali Ó o freio Se serem Engano o cara Velho Ó, o cara Se perdeu Ali, ó Ah, velho Errou o checkpoint Também, bicho Caramba Tava um terceiro Vai, vai, vai Tem que pular Meio Aqui, ó Um cara Perdidão ali Vai, vai Carrinho Agora pensa Eu acostumado Jogar no teclado E jogar no controle Velho Parece Tem alguém Atrás da gente Olha Olha o pulo Tem que ser Tem que ser preciso Velho Já passa aqui Opa Vai, vai, vai Passamos Beleza Será que tem Alguém atrás da gente Tem um ainda Então, quer dizer Em último Nós não estamos Caramba Me perdi aqui também Olha o jump Olha o jump Olha o jump Beleza Se controla o carro Isso Caramba, velho No controle É muito da hora Jogar Curtir Tem que Só é que Me adaptar Tá, velho É isso Ah, não Vai, vai, vai Só faltava o último Colocado Desistir Ah, já Terminaram a corrida Ali Corridinha também Foi fácil Até Olha Vamos, vamos Vamos, carrinho Pena Pena que o cara Rodou nós Se não tivesse Me rodado Aquela hora Cara, eu acho Que eu estaria Na posição bem melhor Mas o cara Me jogou lá longe Sem pilantra Aqui, ó Vai pra lá Agora Vagavo Não Vai, vai, vai Reseta 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 Vai, vai, vai Vai, vai Tá em segundo Terceiro, velho Caramba Já tava Vem na reta Final Vai, vai, vai Não, ele vai se ferrar Comigo, velho Foi me rodar Aquela hora Segundo 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 Moleque Valeu, velho Foi até bem Então, ó Fiquei em segundo Não foi uma posição Tão assim, né Mas tá bom, velho No controle Fui lá O cara me jogou Recuperei a posição E cheguei em segundo Então é isso aí, pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu Não esquece de estar deixando aquele like E estar se inscrevendo no canal Beleza, pessoal? Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E Fui Fui